Olá então vamos continuar aqui vamos lá então nós vamos agora entrar na legislação mesmo para vocês entenderem como funciona deixa eu projetar aqui vamos lá vamos lá fazendo a projeção aqui aí a tela bonitinha vamos lá então caneta eu vou usar o marca-texto essa vez cadê o marca-texto que é melhor pronto e no Brasil a arte 40 isso é a gente continua no Código Civil porque legislação brasileira optou por manter só o código direito privado todo só no Código Civil tá então todo direito privado brasileiro encontra-se dentro do Código Civil assim enquanto o Código né nós temos 200 mil leis mas enquanto o Código o Código Civil ele concentra todo o arcabouço toda a estrutura esqueleto do direito privado brasileiro tá então tá tudo lá dentro continuamos o nosso Código Civil então só que agora estamos no artigo 40 vamos lá então e as pessoas jurídicas no Brasil são de dois dois tipos e são pessoas jurídicas de direito público e são pessoas jurídicas de direito privado só tem essas duas pessoas jurídicas no Brasil ou é de direito público ou é de direito privado público ela se divide em dois tipos diferente ela pode ser de direito público interno e ou pode ser de direito público externo mas ó não são três tipos empresariais no Brasil aceitam-se dois tipos empresários nós temos dois tipos de empresas elas são ou de direito público ou de direito privado tá bom e as de direito público tem uma subdivisão ela é de direito público interno ou direito público externo mas não é a dois tipos diferentes não é que o direito público a diferença que nós vamos ver é de de acordo com quem é o ente em que país se situa o ente que controla a empresa ou o restante tudo que é de direito privado tá bom no Brasil só esses dois tipos de empresa público e privado sendo que o público se divide em público interno público externo privado não se divide privado ponto final beleza isso isso aqui vai ser muito importante quando a gente estiver lá na frente terceiro trimestre batendo um papo sobre tributário vocês vão ver o tanto que isso aqui é importante entender isso aqui é bom então vamos lá primeiro vamos estudar as pessoas jurídicas de direito público interno para ficar fácil 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 a pessoa jurídica de direito público a pessoa jurídica de direito público vou até abrir a andar pois lá anota aí cato caderno anota aí pessoa jurídica de direito público a pessoa jurídica de direito público ou é órgão governamental ou é controlada totalmente pelo governo vírgula sendo que as empresas totalmente controladas pelo governo devem ter atividade econômica não concorrente no mercado já já nós vamos entender que que é isso então público interno público tudo que é governamental ou é ligado a governo ou governo é controla tudo tá desde que não façam concorrência no mercado interno mercado econômico tá bom isso é o interno ou direito público interno é se o Brasil ou é órgão brasileiro ou Brasil manda externo é a de fora são países de fora beleza então vamos lá cinco pessoas jurídicas direito público interno a união e a união e o governo federal e seu seus órgãos ministérios secretarias poder legislativo poder judiciário né todos eles são isso assim STF congresso todos eles são pessoas jurídicas de direito público interno e os estados o distrito federal e os territórios e no Brasil hoje não existem territórios mas por que então professor que tá na lei porque o dia que existe você não precisa mudar essa lei você já tá com ela pronto e os municípios e todos os seus órgãos e as autarquias guarde bem esse nome e guarde bem esses nomes e guarde bem esses nomes e as demais entidades de caráter público público que são criadas por lei e a nota e bonitinho essas cinco tipos de empresa de de é é empresas né de atividades são pessoas jurídicas de direito público interno como essa é um uma uma um rolação que é um legal exaustivo então é só isso ponto final não é exemplificativo é exaustivo então é só isso ponto final tá bom União Estados DF e territórios municípios autarquias inclusive as associações públicas e demais entidades de caráter público criadas por uma lei beleza são essas aí o parágrafo único salvo disposição em contrário muito cuidado com as disposições em contrário sempre é uma virgulazinha as pessoas jurídicas direito público a que se tenha dado estrutura a regência no que couber quanto ao seu funcionamento pelas normas desse código professor pera 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 defilar para ela para o parou 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 quer ver sua cara professor beleza computar vou botar você para ver minha cara professor trem como assim como assim empresa de direito público com cara de direito privado, o que é isso? Tá louco? Tá louco? Tá maluco? Não, tá não. Vou explicar pra vocês. União, eu já te falei o que é, é o governo federal. Estado, você sabe muito bem o que é, IDF, você sabe muito bem o que é, é o governo de Minas e tudo que o governo de Minas faz. Município é a prefeitura e tudo que a prefeitura faz. Autarquias, somos nós. O Instituto Federal do Triângulo Mineiro é uma autarquia governamental. Nem governamental, é uma autarquia. Ponto final. Todos nós, que somos do governo, mas que não estamos concorrendo no mercado, a gente não concorre com ninguém, a gente não concorre com a escola, a gente não concorre com ninguém. Nós somos autarquias. Então, nós somos direito público interno. As associações públicas, por exemplo, existe uma associação aqui em Uberaba chamada da Funepo, você vai conhecer uma fundação pública, ela se enquadra também, é direito público interno. É uma fundação, mas é de direito público interno. Belezinha, tranquilão, joinha. E todas aquelas que o Estado cria e fala, ó, você é de direito público interno. A lei fala isso. Ótimo. Só que tem uma coisa, por exemplo, a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica é de direito privado. O governo é dono 100% da Caixa Econômica. Só que a Caixa Econômica é um banco, e como todo banco, ela concorre com outros bancos. Toda vez que o governo concorre no mercado, seria em posição de igualdade, o governo não pode criar coisas que deixem o ente público em vantagem quanto o ente privado. Por exemplo, a Caixa Econômica. Tudo ali do governo, todas. Nós, nós, Instituto, não seguimos o Código Civil. Nós, Instituto, não seguimos. Nós temos uma lei própria para os institutos, para as autarquias, nós temos outra lei. Já a Caixa Econômica, se ela tivesse uma lei própria para ela, ela poderia estender alguns benefícios. Vou dar um exemplo já adiantando lá na frente o nosso tributário. Hoje, um ente do governo não cobre imposto do outro ente do governo. Por exemplo, a escola não paga IPTU da área, que é a nossa. A escola não paga IPVA dos carros da escola. Tem um monte de coisa que é isso. Nós vamos ver lá no tributário. Não preocupa com isso agora. Mas só fique com isso aí. Que a escola não paga nem o IPTU da área, nem o IPVA dos carros. Tá? Então, se eu falo que a Caixa Econômica, por exemplo, é Direito Público Interno, o que eu estou falando? Eu estou falando que a Caixa Econômica ela entra nesse esquema que eu estou explicando para vocês. Eu estou falando que a Caixa Econômica entra nesse pontinho e aí a Caixa Econômica não paga um monte de tributo. Se ela não paga tributo, ela entra para a concorrência totalmente desleal, a concorrência fica totalmente desleal, porque os bancos são tributados e a Caixa não seria. então, mesmo que uma empresa seja criada pelo governo, seja criada pelo direito público, mas a ela se der estrutura de direito privado, ela é de direito privado e ela segue o código civil, ponto final. Entendeu? É assim que funciona. Aí, por que eu usei a Caixa Econômica? Eu poderia ter usado o correio também. O correio é o correio, o correio entrega e encomenda como qualquer outra empresa, como qualquer outra transportadora. A Caixa Econômica é um banco como qualquer outro banco. Por mais que eles sejam totalmente do governo, o governo controle 100% das suas ações, elas recebem o nome de empresas públicas, nós vamos ver isso mais pra frente. Elas recebem o nome de empresas públicas. Por mais que sejam empresas públicas, elas não são de direito público. As empresas públicas são empresas criadas pelo direito público, mantidas pelo direito público, controladas pelo direito público, por entes de direito público, mas que por estarem no mercado, elas concorrem e impedem igualdade com todas as outras. Então, elas não se inserem no direito público e sim se inserem no direito privado. É isso que quis dizer o nosso parágrafo único. Mesmo sendo criada pelo Estado, mesmo sendo criada pelo governo, mesmo o governo criando essa empresa, o governo dando poder pra essa empresa, é o governo quem banca, o governo quem controla, o governo quem fala, o governo que organiza. Mesmo sendo o governo que faz tudo isso, por mais que seja o governo, ela é de direito privado. Por quê? Porque ela concorre no mercado com outras empresas de direito privado. e aí entra aquilo que eu falei pra vocês que nós vamos ver em tributário lá na frente. Os entes federativos, as empresas de direito público interno, elas têm um monte de vantagens que os outros não têm. Tem um monte de prerrogativas que as outras empresas não têm. se eu pegar uma empresa brasileira que concorre no mercado, que concorre com outras empresas no mercado e der pra elas toda vantagem que essas empresas brasileiras ou que as empresas públicas têm dessem pra essas empresas concorrentes no mercado, eu ia acabar com o mercado. Eu ia desestabilizar o mercado. E não é isso que o governo quer. O que o governo quer? Que o mercado funcione. Ele tem suas empresas que servem pra regular o mercado. Ele tem suas empresas que servem pra gente segurar, brincar, sambar nesse mercado. Beleza. Mas tem uma coisa que o governo não faz. Ele regula, ele interfere, ele intervém, ele busca auxiliar o mais necessitado. Mas ele não bagunça o mercado. Isso aí não. Isso aí ele não bagunça o mercado. Tá? Por isso que mesmo que a empresa tenha esqueleto tenha sido criada, você olha pra ele e fala gente, a empresa do governo, se a empresa pública é. Mas se ela tiver cara de direito privado, se for pro mercado, pra uma atividade de mercado, é direito privado. Ponto final. Tá bom? Beleza? Mais pra frente a gente vai ver um pouquinho disso e aí eu vou retomar essa discussão e vocês vão entender. E lá na frente, um tributário, aí fecha o conhecimento. Aí vocês vão entender por que essa divisão. Tá bom? Até daqui a pouco.